É meu povo, vou falar aqui uma coisa pra vocês. Ou vocês estudam, ou então vocês vão passar por necessidade, viu? Que agora não tem ninguém pra receber nesses caixas eletrônicos aqui. Aí você vai pedir ajuda, ninguém sabe, ninguém entende. Você tem que se virar. A moda agora é se virar. E aí o que eu fiz? Eu vim aqui na rodoviária receber aqui umas coisas minhas, que tá chegando lá do Tocantins, que mãe mandou. E aí passei do horário, né? Passei do horário, e aí eles cobram. Eles cobram. E aí então eu tive que voltar aqui, fazer todo o procedimento, colocar o título que eu te leio pra ler, vai gerar um código. Depois desse código, aí sim, eu faço o pagamento, e aí eles me liberam, eles me liberam comprovante, e aí sim eu posso seguir minha viagem. Agora vocês não estudam não, vocês brincam, viu? Com o pai de vocês e não estudam. Pra ver se vocês não vai pro Cabo da Enxada.